MÚSICA Boas vindas! Tava quieto aqui sem ti. Fala galera da NET! Calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Galera, tô empolgadíssimo. O meu primeiro vídeo de Hearthstone, o primeiro card game da Blizzard, o primeiro jogo free to play da Blizzard, que eu fui agraciado com aqui aí, Brigadur Blizzard pela confiança e pela oportunidade. E eu não resisti. Foi hoje, eu estou gravando no dia que eu recebi aqui. Quem assiste o vídeo depois no YouTube fica um pouco fora de contexto, mas eu acho que não custará de dizer que, assim, a data e tudo mais, o dia que eu realmente consegui, entendeu? Então foi hoje, dia 11, tá certo? Tá aí, foi o dia que eu consegui aqui e que eu estou gravando o vídeo, tá bom pessoal? E não resisti. Então eu tô assim, já joguei um bocado, vocês terem até a hora que eu recebi aqui, que eu baixei o jogo até agora, não parei de jogar. E eu sei que já tem vídeo, já tiveram lives no YouTube e por aí, não é nenhuma mega hiper novidade, mas ainda é uma novidade. Então eu quero trazer para meu público um pouco da informação do jogo inicial, tá certo? Um pouco do que eu vi e uma partidinha rápida contra a inteligência artificial para a gente desbloquear mais um herói, mais uma classe aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa é a interface principal, nós temos a loja, aqui eu posso vir na loja, tá certo? E comprar os pacotes com dinheiro, tá? Vocês veem aqui que eu posso pagar R$6,50 por dois pacotes, R$22 por sete pacotes, R$44 por quinze pacotes ou R$110 por quarenta pacotes. Ou então, com essas moedas que eu ganho no jogo, vocês veem que eu tenho R$145, eu venho aqui e compro um pacote por isso, tá certo? Então ele não é um jogo pay to win, tá certo pessoal? Isso fica bem claro para vocês. E outra coisa, eu vou ser bem sincero com vocês, R$6,50 por dois pacotes de carta ou R$22 por sete ou R$44 por quinze ou R$110 por quarenta que quiser gastar, não acho que esteja gastando muito não. Se você analisar, certo? Você vai no cinema, passa duas horas e gasta R$25, R$26, então R$27 por sete pacotes no jogo que você vai jogar durante muito e muito tempo não é caro de maneira nenhuma. Essa é a minha opinião, tá certo pessoal? Mas isso aí vai do gosto de cada um e da intenção de cada um, beleza? Mas não tem necessidade de gastar dinheiro se você não quiser. Ok, aqui nós temos os registros das missões e desafios. Você vem aqui todo dia e você vai ver esses desafios aqui. Eu não tenho nenhuma missão, tá certo? Para atuar. Aqui estão os meus heróis que eu já desbloqueei e os níveis que eles estão ainda, tá certo pessoal? Então assim, aqui você vai com essas missões que você cumpre e você ganha gold aqui, tá? Então, beleza. E aqui é a minha coleção, é a que eu vou abrir no caso, mas eu ainda não tenho nada não. Deixa ele abrir aqui, tá vendo? É aqui onde eu crio o meu deck. Essas são as cartas que eu tenho, tá certo pessoal? Vocês veem que aqui eu tenho para caçador, para duíder, vamos lá, caçador, mago, tá certo? Paladino, sacerdote, ladino, xamã e guerreiro e neutro, tá? Cartas neutras que servem para todos os heróis. Beleza. Então, aqui eu monto meus decks, dou o nome que eu quiser para o deck, eu ainda não motei porque eu não comprei nenhum pack nem nada ainda, então por isso que eu não motei, beleza? Mas tudo bem. Então vocês entenderam como funciona isso aqui. E aqui é para eu abrir os pacotes que eu tenho, tá? Eu já tenho dois pacotes que eu não abri ainda, tá? Mas eu vou abrir um pacote aqui com vocês agora, beleza? Então vamos lá. Primeiro vídeo de caladinho eu estava abrindo um pacote, menino. Tá aqui, ó, os pacotes que eu ganhei no jogo, tá? Isso aqui eu ganhei com missão de jogo. Eu pego aqui o pacote, ó, boto aqui, vê que legal a interface, o efeito sonoro e tá aí, ó. Ganhei cinco cartas. Passei aqui, possivelmente, já vi que não tem nenhuma carta especial, tá certo? Então vamos lá. A primeira carta que eu tenho é uma carta para guerreiro, chama Alvoroço. Ela concede mais três, mais três, ou seja, três de dano e três de vida ou defesa a um lacaio ferido, tá? A segunda que eu tenho é uma carta para bruxo, detectar demônios. Coloque dois demônios aleatórios do seu deck na sua mão, beleza? Ele puxa aleatoriamente duas cartas do meu deck para minha mão, beleza? Aqui é uma carta para todas as classes, beleza? É o Golden Colheiteiro, né? Ele evoca um golem danificado 2-1, tá certo? Temos aqui outra para todas as classes, que é o Guerreiro Tauren, né? Vocês veem que isso aqui é do Warcraft, né? Do World of Warcraft também. Provocar enfurecer, tá certo? Ele provoca, tá certo? Ou seja, ele tem que ser atacado, né? E dá mais três de ataque, ou seja, quando ele entra, ele dá um enfurecer de mais três de ataque, beleza? E a última carta... Opa! Essa carta aqui, ó, vocês viram que ela é azulzinha? É uma carta especial. É uma carta para todas as classes e é a Demolidor, né? No início do seu turno, causa dois de dano ao inimigo aleatório. Ou seja, na hora que ela entra no turno, ela causa dois de dano no inimigo aleatório, beleza? Então, ok, pronto. Essas cartas já vão para lá, para o meu negócio. Esse aqui não vou abrir agora, né? Esse aqui vai ficar para abrir na live, galera. Então, vamos lá, beleza? Entenderam como funciona? Ok, eu não estou mandando um deck ainda. Vamos para treinar, que é onde a gente desbloqueia os heróis. Você começa jogando com uma água, tá? Com a Jaina. E você vai jogando, você escolhe aqui como vocês vão ver, e vai jogando contra cada um. Então, na medida que você ganha de um desses heróis no treinar, você o desbloqueia para que você possa jogar com ele também. Tanto no treinar, quanto durante a partida normal da competição, competindo aí com alguém de fora, tá certo, pessoal? O único que falta desbloquear é o bruxo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o mago mais uma vez, que eu estou jogando mais. Eu escolho ele. E aqui eu vou pegar o bruxo, tá certo? E aí agora eu vou jogar com o bruxo. Então, ele vai gerar aí. Está muito, muito bem feito assim, bicho. Esse humor, entendeu? Durante o jogo. E a interface, mesmo sendo ela cartunesca, mas é muito bonita, muito legal de jogar. Então, o primeiro momento é esse. Eu sou o segundo a jogar, eu ganho uma carta a mais. E eu vou escolher se eu quero ficar com todas as cartas da minha mão. Eu estou seguindo a seguinte dica, para mim, tá? Eu tento ficar com cartas no início do jogo que tenham pouco uso de mana, para que eu possa entrar logo com ela em campo e estar atacando, beleza? Eu não quero ficar com esse aqui, por enquanto, tá certo? Então, eu vou confirmar. Ela vai ser substituída por uma outra carta. Vamos lá. Beleza, é uma carta que custa mais uma carta muito boa. Então, vamos lá. O bruxo vai começar aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Safadinho, não fez nada. Ai, menino, eu já comecei com a carta de um ponto que eu posso fazer alguma coisa. Beleza, beleza pura. O que é que acontece? Eu tenho medo de entrar com essa carta aqui e eu levar alguma coisa. Mas é isso que eu vou fazer. Eu vou entrar com ela. Já botei o meu lock aqui para poder fazer alguma coisa. Vamos lá. Fim de turno. E ele vai. E você interage com o cenário, olha só. Aqui, ó. É porque quando eu estou com a minha mãozinha é mais fácil de mirar. Ó, a terra é bem ali, tá vendo aqui, ó? Eu corto aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou acender, ó. Acendi a fogueira, tá vendo? E aqui eu mexo na água, tá vendo aí que resenha? Beleza. É, vamos lá agora. Vamos ver, vamos ver. Eu posso entrar com essa feira ou puxar mais uma carta? Eu vou puxar mais uma carta. Eu espero que você goste da minha invenção. Vamos ver o que é que vem. Outra dela. Ok. Já vou atacar esse bruxo aqui. Já levo uma lapadinha. Vamos embora. O que é que ele fez? Causa dor de dano e restaura a vida do herói dele, tá? Muito bem, seu animalesco. Ai, cara. Essa carta é de novo, tá? Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Vamos ver o que é que o caladinho vai fazer. Vou se entrar com essa aqui logo agora de cara. Pra fazer esse rapazinho levar um danozinho. Já vou dar um dano com ele aqui também. Beleza. E vou cair com você. E tá de bom tamanho. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver se eu consigo. O mais interessante desse jogo, galera, é amigável. Eu nunca joguei jogo de cartas. Como eu falei uma vez, tentei começar. Quando eu vi o jogo, eu fiquei apaixonado. Me inscrevi pra... Pra... O beta teste dele e tudo mais. Eu fui tentar jogar um que chama Shadow Era. Achei altamente desbalanceado. Quando eu fui jogar contra os outros que já tinham baixo tempo jogando e tinham gasto de dinheiro. Muito ruim o matchmaker, tá? Pegava pessoas com trocentas mil cartas. Enfim, uma desgraça. Esse daqui não. Tá uma maravilha. Sério. Tá muito bom. Opa, essa carta aqui é boa. Eu vou botar dano com os lacais inimigos. Ele elimina um 1. Isso é muito bom. Esse dá um de dano, né? Então, peraí. Eu posso gastar dois aqui. Eu posso entrar... Não, vou entrar com mais um desse aqui. Eu quero que você goste da minha intenção. Que aí eu puxo mais uma carta. Beleza. E agora vamos dar os ataques. Esse aqui só vai dar um de dano. Eu prefiro levar um... Ah, eu tenho que atacar o de provocar, né? É verdade. É verdade. Caladinho, você vacilou. Bom, aqui eu tenho dois de dano. Vou ter que ser ele mesmo. Mas você vai levar um bruxo dos infernos. Vamos embora. Então é muito... Cara, opa. A cena da fogueira não é apagada, não. Cara, eu tô muito, muito divertido. Tô muito satisfeito. Tô muito empolgado. O jogo tá rodando. Cara, dá pra lançar? Lança, Blizzard. Lança, porque a galera quer jogar. Tá muito bom, cara. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver o que vai ter aqui agora. Uh, rapaz. Esse é bom pra caramba. Eu causo dano direto no... Hum... Deixa eu ver aqui. Peraí. Calma, porque é o seguinte, cara. Esse me dá dois. Esse me dá três de dano. Tem que ter cuidado com isso, sabia? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com você. A carta vem forte e bem rápido. Beleza. Aí cada um ganha mais. Com isso eu posso atacar você. Tá, eu vou atacar naquele lá. Ah, eu tenho que atacar primeiro ele lá. Então, vai você. Tá. Aí vem você que eu vou perder uma carta mesmo. Aí acaba com você. E é no jogo. Beleza. Vamos embora. É um jogo que você tem que ter muita sorte, tá? Porque você puxa. E tem que ter raciocínio. Você tem que... Pô, tá antecipando o movimento. Você não tem como pensar muito, mas tem que conhecer outro hero contra quem você está jogando. Mas o deck é variável, como você sabe. Então, assim, tem sorte, tá? E tem também astúcia. Beleza? Ó, galera. Eu vou logo dar esse dano aqui nele. Sabe? Eu vou lá dar logo esse dano nele. Não vou botar carta na mesa, não. Vamos ver o que ele tem para fazer aí. Tá, ele restaura dois de vidas. Muito bem. E, ó, não tem jogo perdido, não, viu? Eu perdi um jogo jogando no meio, normal. Cara, até a gente se elogiou bastante. Tanto eu quanto o outro oponente. Porque, pô, foi... O cara foi foda. Muita sorte ele teve. Agora eu vou entrar com você. Vou entrar com você. Bom, eles não têm. Eu tô com muita vida. Eu prefiro dar dano nele pra acabar com ele. Deixar ele bater em mim. Porque ele vai me dar seis de dano agora. Nem seis, né? Porque ele teve que atacar o meu ali. Caraca, mas ele tá com esse golo de guerra. Esse golo de guerra pra caramba. Ele tem que provocar? Deixa eu me ver. Sai, sai, sai. Agora... Não, ele não tem que provocar. Ótimo. Mas aqui, ó. Olha o velhinho agora. Olha o que eu vou fazer. Tchau, meu filho. Uma pena pra você. Mas não, olha o que eu possa fazer. Aí eu venho aqui, ó. Já mando ele pro saco. E não tem mais o que eu vou fazer. Acabou, mano. Mas ainda tô com 27 a 9. Então tá muito bem assim, né? E a inteligência artificial não é tão jumentilda assim não, viu, galera? Ela oferece uma certa dificuldade no início do jogo, sim. Depois que você se acostuma, não. Você consegue ganhar. Mas no início, eu tenho que dizer a vocês que eu realmente penei um pouquinho com ela. Peraí, calma. Vou entrar com você aqui. Vou entrar com você aqui. Perfeito. Agora eu só tenho dois. Então vai você pra cá. Ele vai me dar agora 9 de dano. Pra mim é tranquilo. Aguento 9 de dano de boa. Nem me deu. Atacou. Eu prefiro ter ali. O que eu não teria feito no caso dele. Quer dizer, eu teria feito sim. Porque aquela minha carta tem muito dano, né? Ele foi bem. Tá vendo como eu fui inteligente aí? Eu acho, né? Não, assim. A primeira vista, eu tô achando que ele fez certo. Vamos pegar a cara das cartas. Opa, beleza. Uh, rapaz. Gostei. Vamos dar esses 3 miss. Certo. Vamos entrar com o Provocar aqui. E vamos entrar com outro. Esse daqui. Beleza. Agora tá complicado. Porque ele tem 7, 2, 9. 9, 9, 18. Ele pode me matar. Não, o que eu tenho a provocar. Mas agora eu acho que eu fui pro saco. Tá vendo aí, galera? Perdi a partida. Calado. Perdeu a partida. Meu filho. Não vai mal. A gente vai. Outra partida agora. E eu vou ganhar desse bruxo dos infernos. Vocês viram como não é brincadeira. Claro que eu... Pessoal, eu sou noob ainda, tá? Por favor. Eu sei. Caladinho. Eu pedi ter feito aquilo. Até digam aí nos comentários. Tá certo, galera? Analisem a partida. E digam nos comentários qual era a movimentação que eu podia ter feito. Que talvez eu tivesse ganho a partida. Beleza? Vamos lá. Vamos pra segunda partida. É. Escuta. Vou mandar ele pro saco agora, rapaz. E você pode interagir com outra pessoa que você está jogando. Tá aqui, no caso. Tá aqui, ó. Calado. Que sou eu. Aqui o bruxo não tem IA, inteligência artificial. Peraí, rapidinho. Não, eu vou ficar. Eu quero ficar com o provocar. É. Mas aí aparece no seu ponente. Você pode interagir. Você clica no botão do mouse. E tem aqui, ó. Obrigado. Você pode dar obrigado. Pode falar pra ele. Um bom jogo. Pode dar saudação quando começa o jogo. Peraí. Tem um tempinho pra você poder falar. Pra não ficar fludando, né? Peraí. Calma. Já vai, já vai, já vai. Não faço nada, não. Aí tem o desculpe. Ops. Aqui, ó. Olá. Olá. Tem o desculpe. Sinto muito. Tem aqui que é o ops. Peraí. Aqui, ó. Opa. E tem o ameaçar. Você tá... Você quer desafiar ele. Peraí que eu já tenho dois aqui. Espero que você goste da minha invenção. Caraca, outra ovelhinha dessa. Aqui, ó. Minha magia despedaçará você. Viu aí? Muito legal. Parabéns. Sim, aqui é outro cenário, ó. Você mexe também aqui, ó. Mexe aqui, ó. Ah. Você arranjou um tremco agora. Aqui, a gente quebra. Ó. Ó. Derrubei. É muito legal, velho. Peraí, agora deixa eu ver. Hum, tá bom. Certo. Não, eu só tenho três. Vamos entrar com você. Será que ele pode me dar quatro de dano? Bom, eu vou dar logo um nele. Pra começar a brincadeira. Vamos ver agora. Restarador de vida. Nossa senhora. Acabou comigo. Ele gasta a vida pra atracar. Tá, você viu aí? Se eu puder dele, a habilidade dele. A minha é dar isso. Dá um de vida. Dá um de dano. Hum. Beleza. Agora eu acho que eu vou entrar com o meu provocar. Beleza. Aí é o seguinte. Aqui eu dou dois de dano. E recebo quatro. Não, eu vou morrer. Vou deixar ele dar esses quatro, cara. Eu vou dar dano nele. Tá, se você tem certeza. É isso aí. Jobs done. Nossa. Peguei um yeto. Vento congelante. Vai não provocar. Vai não provocar. Pronto. Ele vem duas cartas. Eu tenho que provocar como foi boa ela. Essa carta aqui é muito boa, cara. Esse aqui ele dá muito dano, velho. Sabe? Muito. Então por isso. Vai pro saquinho aí. Se você tem certeza. Beleza. Acho que agora caladinho tá indo bem, né? Vamos lá. Esse aqui já tá caricório. Ele tem vestido, tá vendo? Ele já entra atacando. Ele não tem enjoo de invocação não, tá vendo? Restaurou dois de vida de novo, hein? Infeliz. Você tá doido, rapá. Vou lhe pegar agora. Sabe como? Ah, sim. Foi pro saco. Agora, ó. Toma seis de dano. Toma mais dois. E toma mais um. Se você tem certeza. Só pra deixar você feliz, caro bruxo. Estou agulado. Que isso? Investido de novo. Nossa, cinco de investido, velho. Cara, essa doeu. Tenho que dizer a vocês que essa doeu. Mas ela é fácil de matar. Vamos entrar com essa aqui. Pelo menos um. Pelo menos um, rapaz. Pelo menos um. Então vamos dar uma dessa aqui. Toma mais seis aqui. Não gosto nem de mim. Toma mais dois. Quero ver agora. Vinte e três a cinco, rapaz. Caraca, esse cara tá com muita investida, viu, velho? Bom, acabou com o meu lacai. Já vai investir três em cima de mim. E eu não vou ter nenhum pra atacar ele diretamente. Só meus dois ali. Pra você que venha. Veio investida. Muito bem, meninão. Já entrou com investida. Já entrou com você que vai dar danozinho lá básico. E... Saco! Adiante. Caladinho. Desbloqueou o bruxo. Galera, é isso aí. Esse é Hearthstone. Aguardem que eu... Olha, eu tô pensando em fazer esse final de semana. Não. Agora. Galera, mais uma vez eu sei que falar isso em vídeos que estão sendo colocados no YouTube. É complicado pra quem vê depois. Mas é só olhar aí embaixo onde fala sobre o vídeo, a data de publicação, pra vocês se ligarem. Eu aproveito pra interagir com meus inscritos e dar algumas informações a eles, tá? Então esse final de semana não vai ter como fazer a live não. Eu vou estar viajando. Mas vou fazer a live. Eu vou... Olha, Lorde Moon fez uma live de seis horas. O Day9 fez uma live de acho também umas seis ou foi oito horas. Vou fazer uma live de seis horas nessa bagaça. Aguardem. Galera, então é isso aí. Olha, mais cem de ouro, tá vendo? Pronto. Eu vou comprar um pacote agora pra vocês verem eu comprando. Desbloqueou o oponente de nível perito? Ah, mas eles não vão te dar morte. Aí, aí, aí. Fiz medo. Então aqui, ó. Como é que... Aí, desbloqueei a arena, tá vendo? Isso aqui é o outro que eu vou fazer, tá? Vamos ver se eu faço com vocês em live. Beleza? É... Não, eu tenho... Depois eu compro pacote. Vou comprar pacote agora. Deixa de boa. Beleza, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscrevam, tá certo? Tá aí embaixo na descrição. Tem um link pra vocês se inscreverem na beta do Hearthstone. Lá no site da Battle.net, da Blizzard. Tá certo? O jogo é gratuito. E se inscrevam. Porque cada vez mais vão ter mais e mais keys antes do lançamento oficial. E vale muito a pena a gente interagir com isso aí. Beleza, galera? Então, um abração. Um brigadu. E aquele... Fui! E aí, galera. Pra vocês que ficaram até aqui. Até esse momento do vídeo, né? O final do vídeo. Então, um brigadu por isso, tá? E eu peço a vocês mais uma coisinha. Vocês já deram demais em ter assistido o vídeo da gente até o momento. Mas eu queria que, se fosse possível, vocês avaliassem esse vídeo. Tá certo? Pra ajudar com... Dar um feedback pra gente. Pra que a gente possa conseguir sempre estar melhorando o nosso produto. Nosso conteúdo. Tá? E conseguir interagir mais com vocês, na verdade, também. Então, se vocês puderem avaliar o vídeo com um like e com um favorito, a gente agradece muito. E comentem dando sugestões, tirando dúvidas ou esclarecendo dúvidas. Entre vocês e comigo também. Tá, pessoal? Isso é muito legal e é muito importante. E se vocês puderem linkar isso com as mídias sociais de vocês, eu agradeço demais também. Porque a gente vai fazer com que mais e mais pessoas possam conhecer o canal da gente aqui. E tá batendo papo com a gente aqui, com caladinho, com vocês. E trocando amizades, trocando as informações. Que isso é o que é mais legal no YouTube. Beleza, galera? E aqui na tela, vocês estão vendo agora pra vocês aí. Tem algumas listas de reproduções que eu acho legal vocês conhecerem. Quem não conhece ainda, tá certo? E tem também o último vídeo que foi postado no canal. Ou um vídeo que eu tô querendo recomendar pra vocês. E também tem aí embaixo pra vocês. Keep calm and se inscrevam no canal. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Nada mais do que eu posso dizer pra vocês. A única palavra que eu conheço é essa. É o brigador. Tá? Então, um abração. E fui! E aí